Eu sou o doutor Alberto Gonzalez, estamos falando aqui diretamente da Casa Santa, Ambulatória de Práticas Integrativas no interior de São Paulo. Nós estaremos aqui pelo CEMAV falando para vocês, compartilhando para vocês qual é o resultado desse nosso trabalho interdisciplinar que nós estamos desenvolvendo e como esse trabalho tem ajudado na reversão, no tratamento de condições crônicas e metabólicas. Nosso trabalho se baseia em alimentação, baseado em plantas, alimentação viva e crua, orgânica, mas também na medicina integrativa. Então, muito feliz de estar contando com o Kelly, nosso parceiro nesse trabalho, em toda a terapia ayurvédica, contando aqui com a nossa nutricionista Thais Casorla, com a Maia Berman, que não está aqui presente, a Célia, a Patrícia, que faz arte e terapia. Tanta gente que trabalha conosco, nós somos um grupo de medicina integrativa. Queremos dar as boas-vindas a você para esta série de palestras do CEMAV. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e até a semana do CEMAV.